Fala pessoal, aqui o Ilker Costa, mais uma vez com vocês, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e agora também para o nosso IGTV no Instagram. Então se você está assistindo esse vídeo no Instagram, seja muito bem-vindo, tá? E caso você ainda não seja meu seguidor, que está assistindo aqui pelo YouTube, vai lá no Instagram e segue porque estou colocando conteúdo lá diariamente sobre marketing digital para você realmente acompanhar e ter acesso a um dos melhores conteúdos na internet sobre esse assunto, beleza? Galera, é o seguinte, o assunto do vídeo de hoje é um assunto que muitas pessoas ainda são bastante céticas em relação a isso principalmente quem está iniciando, elas não sabem a importância, por exemplo, de um mentor nas nossas vidas principalmente sendo nós iniciantes no mercado digital. Então a pergunta que fica hoje não é o seguinte Wilker, será que realmente precisamos de um mentor para ter sucesso online? E aí eu afirmo para você com toda certeza que sim. Por quê? Primeiro por quê? Quando a gente começa, geralmente a gente não tem muito dinheiro para investir. Isso é fato, certo? Isso aconteceu comigo, talvez esteja acontecendo com você também. E aí como a gente não tem dinheiro para investir, o que a gente faz? A gente vai para o YouTube, a gente vai para blogs procurar conteúdos que realmente agreguem valor e que nos tragam algum benefício para que a gente coloque em prática e tenha resultados. Então assim, eu fiz muito isso. Quando eu comecei, eu fui logo para o YouTube procurar vídeo de tudo que era jeito sobre ganhar dinheiro online, depois eu fui procurar blogs, me deparei com o blog do Escola Dinheiro não sei se é da sua época, do Paulo Faustinho. Também me ajudou muito para ter um mindset um pouco mais evoluído. Peguei lá canais no YouTube também do Escola Dinheiro, canais de pessoas que estavam lá na época trabalhando forte nessa pegada. Tem o Dani Edson aí, que é para a época dos dinossauros do marketing digital. O Rogério Job também. Então foram caras que eu acompanhei na época, mas em particular, duas pessoas. Duas pessoas foram primordiais para o meu sucesso no digital. Primeiro, o Alex Vargas, o criador do Fórmula Negócio Online. Talvez você já tenha escutado falar, porque é o melhor curso do marketing aí para quem quer realmente ganhar dinheiro na internet. E a segunda pessoa foi o Anderson Chipak, do antigo Demolição Digital. Hoje o Alex ainda está atuando. O Fórmula Negócio Online está todo vapor. É o curso que eu recomendo, assim, fielmente para os meus seguidores. E o Anderson Chipak, infelizmente, ele se apusa em todo o marketing, tá? O Demolição Digital também já não está mais ativo. Mas, assim, vez ou outra o Anderson aparece aí, né? Ressuste das cinzas com alguma dica, algum material de qualidade. Depois ele volta também, ele desaparece, assim, do nada. Mas foi um cara que me ajudou absurdamente, certo? Foi absurdamente. Tanto o Alex como o Anderson. Eu fiz os dois cursos dessas pessoas, tanto o Fórmula Negócio Online, que até hoje eu ainda estudo. De vez ou outra eu vou lá e estudo. E o Demolição Digital foram os dois cursos. Inclusive, depois eu me tornei afiliado. Virei top afiliado do FNO e top afiliado do Demolição Digital. A partir do conhecimento que eu obtive deles para poder divulgar o produto deles e realmente ter sucesso. Então, assim, cara. Foram os dois caras que foram os pioneiros na minha vida de marqueteiro digital. Foram através dos conhecimentos que eles passaram que eu tive sucesso. E, graças a Deus, agradeço muito todos os dias por ter conhecido essas pessoas. Mas, assim, o que eu quero passar para você é o seguinte. Eu passei muito tempo assistindo vídeos no YouTube. lendo artigos de blogs. Só que, por mais que a gente encontre vídeos de qualidade, artigos de qualidade, a gente vai encontrar informações quebradas, informações desconexas. Por exemplo, você vai no canal do fulano. Você assiste o vídeo lá do fulano. Depois você entra no canal do Cicrano. Aí o Cicrano já tem um outro assunto, uma outra visão daquele conteúdo. E você fica batendo cabeça com informações desconexas. E não sabe se segue o fulano A ou se segue o fulano B. Ou se o conteúdo do fulano A agrega para o fulano B. E, assim, você fica numa roda, certo? Num ciclo, num loop infinito de informações desencontradas. Então, a importância de nós termos um mentor é exatamente saber o caminho que ele seguiu, os obstáculos que ele superou, as dificuldades que ele passou, os caminhos das pedras que ele caminhou. Porque quando ele faz um curso, ele vai te assessorar, ele quer passar para você tudo aquilo que deu certo para ele, evitando você de passar por aqueles caminhos tortuosos que ele passou. Isso é o que é interessante. Nós termos uma pessoa que saiba exatamente o caminho que deve ser seguido para que qualquer pessoa consiga ter o resultado que ele teve. Então, isso que é o interessante. Então, quando você vai até o FNO, quando você vai procurar uma outra pessoa qualquer que você tenha ela como uma pessoa que realmente entrega valor, você, se tiver um capitalzinho, invista. Porque vale muito a pena. Na época eu não tinha dinheiro, mas eu juntei um capitalzinho, investi no FNO, cara, foi sensacional. Porque eu tive acesso a um conteúdo que realmente me trouxe resultados. E teve um caminho que eu não sofri muito para chegar no meu objetivo final, que era ter resultados na internet. Por quê? Porque o Alex, ele juntou tudo o que ele sabia, tudo o que ele passou de forma positiva dentro de um conteúdo que realmente agregava valor para as pessoas para que elas conseguissem alcançar o objetivo também na internet, que era ter resultados. Então, hoje, se você me perguntar o que eu preciso de um mentor para ter sucesso, eu vou responder que sim. Por quê? Porque eu precisei. Se eu tivesse batido em cabeça com vídeos no YouTube, eu estava até hoje e não tinha saído do lugar. Então, eu tive que tirar um dinheirozinho do meu bolso, tirar o escorpião do bolso, para poder investir em conhecimento, investir em pessoas de sucesso, para conseguir também ter sucesso no digital. Então, o meu conselho hoje, para você que está com essa dúvida na sua cabeça, cara, junta um dinheiro, investe um treinamento, segue aquela pessoa. E outro ponto importante também, que eu não posso deixar de falar aqui, não siga várias pessoas no mercado, no máximo duas aí, para você também não perder muito tempo com estratégias diferentes. Porque, por exemplo, você está fazendo um curso aqui com o FNO, com o Alex, né? Depois você vai e faz outro curso aqui, depois você faz outro curso acolá, outro curso acolá, e assim vai, fazendo curso, 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 e não sai do lugar. Então, se você compra o FNO, faça o FNO até dar certo. Foi isso que eu fiz. Eu fiz o FNO, coloquei em prática tudo, criei meu blog bonitinho, alimentei com conteúdo, fiz todo o processo. depois eu fui fazer o do Anderson, porque é um cara que eu já acompanhava ali o conteúdo gratuito dele, e vi que o cara entregava valor. Então, fiz o curso da emolação digital, aprimorei aquilo que eu tinha feito com o FNO, e pronto. Só sucesso. Então, hoje, siga no máximo duas pessoas aí, se puder, invista no conhecimento que elas estão te repassando, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Aí, depois que eu, né, peguei tudo que o... suguei praticamente todo o conhecimento que o Alex tinha na época pra me dar, né, usei e abusei do suporte, tanto dele como do Anderson, aí eu fui procurar outras pessoas no mercado, né, depois de praticar e ver que deu certo pra mim. Aí eu fui estudar com o Conrado Adolfo, né, o antigo iJumper, aí, depois eu fui assistir alguns conteúdos do Jordão Félix, também, que entregava uma parada muito massa de conversão em relação à Copyright, e fiz vários outros cursos, mas isso só depois de eu ter feito os cursos lá do Alex e do Anderson, porque foram os pioneiros, realmente, para o meu engatar da marcha, né, saí da primeira, fui pra segunda, depois fui pra terceira marcha, e depois comecei a acelerar com tudo no marketing graças ao ensinamento desses caras. Então, assim, você que tá em dúvida aí, galera, pode seguir o mentor, alguém, escolha uma pessoa que tá ali te entregando conteúdo de valor gratuito, faça o que ele tem pra te entregar, se ele tiver um curso, faça o curso dele, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E outra coisa, faça o curso até dar certo, aplica até dar certo. Deu errado um dia, no outro tenta de novo, até você conseguir resultados. Eu entrei nessa parada de blog em 2014, né, galera, pô, o blog não funciona mais, e meu marketing não funciona mais, cara, eu vou fazer essa parada dar certo, é hoje. Então, metiu as caras, eu fui lá, coloquei, comecei a criar conteúdo, criar conteúdo, criar conteúdo, comecei a capturar e-mail, capturar e-mail, capturar e-mail, e a parada começou a dar certo, meu irmão, o dinheiro começou a entrar de forma orgânica, de forma orgânica na minha conta, sabe, então, eu fiz até dar certo, só depois eu vim para o canal, comecei a produzir vídeo, produzir vídeo, produzir vídeo, até dar certo, então, você tem que fazer a parada até dar certo, cara, se o cara está passando para o ator, porque deu certo para ele, então, faz essa parada até dar certo, porque só com persistência, perseverança e paciência na nossa cabecinha, as coisas começam a dar certo. É lógico que você está falando essa parada, porque você já está consolidado, hoje, nessa crise financeira, a gente precisa de dinheiro para ontem, eu entendo perfeitamente, mas no marketing digital, na internet, não existe dinheiro para ontem, não existe ganho rápido, não existe nada milagroso, então, se alguém defender essa parada para você, caia fora, não existe milagre, não existe dinheiro rápido, fácil, existe trabalho, suor, você vai suar sangue ali, para poder realmente conseguir resultado, mas depois que você consegue, meu amigo, aí sim, aí sim você está na vida de rei, as coisas realmente, você não precisa estar 100% lá no seu trabalho, no computador, as coisas vão começar a funcionar, os resultados começaram a surgir, sempre que você está ali, presente, e hoje eu vivo essa parada, eu tenho a renda passiva, do trabalho que eu fiz, há tantos anos atrás, o meu único trabalho hoje é produzir conteúdo, mais conteúdo, mas não de forma tão frenética como eu fazia antes, certo? E também colher o resultado, reinvestir, e assim a gente vai só administrando o nosso negócio, e eu quero que você chegue nesse patamar, por isso hoje eu estou gravando esse vídeo, para falar da importância de você seguir uma pessoa, no máximo duas, para você aplicar tudo que ela tem para lhe ensinar e fazer tudo até dar certo, beleza? Então, essa é a dica que eu tenho para passar para você hoje, espero que de alguma forma eu tenha aberto a sua mente aqui, porque realmente é importante a gente vir aqui, vez ou outra, gravar vídeos como esse, para poder passar um pouco da experiência que a gente teve para você, para você que quer ter sucesso na internet, para você que realmente quer ganhar dinheiro, quer realmente ter liberdade de tempo e dinheiro, essas dicas são de extrema valida, beleza? Então é isso aí, você que gostou do vídeo, que ficou até o final comigo aqui, dá um like aí para me incentivar, compartilhe com a tua audiência, com os teus amigos, leva essa mensagem para todo mundo, se você está no Instagram, dá aí uma meia aí, comenta, salve esse vídeo lá, se você está no YouTube, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda, e dá um like aí para nos ajudar, beleza? Vou ficando por aqui, qualquer dúvida é só me chamar, grande abraço, sucesso, tamo junto, vamos lá perseverar, vamos lutar, vamos conquistar tudo aquilo que nós temos, porque Deus é maravilhoso e Ele está te guiando nessa jornada. Grande abraço para todos vocês. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto